Você confere agora os últimos acontecimentos da política israelense, os impactos disso na comunidade judaica global e tudo o que acontece na política internacional com Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E aparentemente há um avanço nas negociações entre Israel e o Hamas. Possivelmente haverá realmente um acordo para libertar em torno de 33 dos prisioneiros mais frágeis nas mãos do Hamas em troca de um cessar-fogo que pode se estender por 40 dias. Essa seria a primeira fase do cessar-fogo que incluiria também a entrada de um número muito maior de caminhões de ajuda humanitária, em torno de 500 caminhões por dia. Se tudo funcionar, numa segunda fase haveria a retirada da maior parte das tropas israelenses, da maior parte das áreas outrora habitadas na faixa de Gaza e a concentração dessas tropas na região da fronteira, portanto, permitindo que a população palestina voltasse a maior parte das regiões que habitavam no passado. Ainda não sabemos se isso será viável, mas se acontecer, poderá ser o início de um processo que culminaria com um enorme esforço de reconstrução com um investimento de dezenas de bilhões de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza, mas provavelmente ainda sob influência do Hamas. E, finalmente, além dos amplos episódios antissemitas nas várias universidades dos Estados Unidos, que esta semana foram finalmente contidos pela polícia de várias cidades que invadiram os campi e retiraram os manifestantes que certamente estão sendo organizados por alguma instituição externa não relacionada aos grupos estudantis, Essas manifestações também se estenderam agora a colégios nos Estados Unidos e atingem também as organizações de festivais ao redor do mundo, especialmente a Eurovision, que acontecerá na Suécia, onde já há alertas na cidade de Malmo em relação à possibilidade de distúrbios com a apresentação israelense. Esperamos que tudo corra em paz, que as universidades voltem à sua rotina e que Israel seja a vencedora da Eurovisão deste ano. Até a próxima semana.